Nós queremos convidá-los a abrir agora a Palavra de Deus no livro do profeta Jonas, capítulo 4. É o último capítulo desse livro. E nessa noite nós encerramos a série de mensagens no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 4. Vamos ler do verso 1º até o verso 11. Para ficar mais claro para nós, vamos ler o capítulo 3, verso 10. Verso 10. Começamos aí, a partir do verso 10. E viu Deus o que fizeram os ninivitas, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. E com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em milignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela a sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não ei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de cento e vinte mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez pedindo a iluminação e a condução do Espírito de Deus na compreensão da sua palavra. Senhor, nós estamos diante desse relato de como o Senhor tratou com o profeta Jonas e de como o Senhor é bom e o Senhor é misericordioso. Nós queremos pedir, Senhor, que a exposição desse relato, das tuas palavras, também nos transmita isso, que nós nos recordemos quem tu és, a tua compaixão, que tu tens misericórdia de pecadores que se arrependem e que a ti pertence a salvação. Eu quero pedir, Senhor, que tua palavra fale ao coração de todos que se encontram aqui nessa noite, de acordo com a necessidade de cada um. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do livro do profeta Jonas. O livro de Jonas narra a história de como Deus chamou esse profeta, um profeta do Reino do Norte, na nação de Israel, e mandou que ele fosse 800 quilômetros acima pregar na capital da Assíria, chamada Nínive. E Jonas não queria ir. E ele tinha bons motivos para não ir. Primeiro, a fama dos assírios. Os assírios estavam despontando no horizonte político, como o poder dominante. Eles já estavam em guerra com o Egito, já tinham feito algumas conquistas, e Israel estava na rota. Então, era mais ou menos Deus dizendo o seguinte, vai pregar o Evangelho na terra dos teus inimigos, do pessoal que quer acabar contigo. Então, essa foi a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é que Jonas achava que os assírios não mereciam se arrepender. Eles não mereciam ser salvos. Era um povo cruel, era um povo violento, era um povo idólatra, era um povo que não conhecia Deus. E Jonas achava que era injusto Deus mandar alguém pregar arrependimento lá. Vai que os ninivitas se arrependem. Deus ia perdoar. E Jonas não queria que os ninivitas se arrependessem, porque ele achava absolutamente injusto que pessoas tão ruins, pessoas tão ímpias, pessoas tão violentas, recebessem o perdão de Deus. Então, ele não queria ser o instrumento do perdão de Deus para aquele povo. Então, em vez de ir 800 quilômetros para o norte, ele pegou um barco e foi 1.200 quilômetros para o sul da Espanha, para uma cidade chamada Tarsis. Ou pelo menos era esse o plano dele. Nós lemos no capítulo 1º de como Deus, então, foi atrás do profeta Fujão. E Deus mandou uma tempestade no barco, os marinheiros estavam preocupados. Por que é que veio essa tempestade? Aqui não é lugar de tempestade. Por que é que de repente vem esse mal sobre nós? E conversando, conversando, descobriram que tinha um profeta fugindo ali no navio do Deus que fez o mar e a terra e tudo mais. E aí, então, Jonas é confrontado pelos marinheiros e ele percebe que é Deus que está atrás dele. E diz, então, vocês me jogam no mar para que eu morra, porque eu sei que Deus está atrás de mim e o que ele quer é a mim e não vocês. E os marinheiros, então, depois de um tempo, eles jogaram Jonas no mar e o mar se acalmou, porque era Deus mesmo que estava por detrás daquela tempestade. E Jonas caiu, foi afundando, nós já estamos no capítulo 2, foi afundando e sufocando e sentindo a agonia da morte. E quando ele pensa que está tudo terminado, um grande peixe vem e engole Jonas. Jonas, quando a gente lê a história, até quando a gente aprende essa história quando é criança na igreja, a gente diz que foi o castigo de Deus. O castigo de Deus foi Jonas passar três dias e três noites na barriga do peixe, mas não foi o castigo, ali foi a salvação de Jonas. Jonas ia morrer no fundo do mar. E o peixe, então, engole Jonas. E Jonas passa três dias e três noites na barriga do peixe, que deu tempo para ele, para pensar. na misericórdia de Deus, no perdão de Deus. E, finalmente, no tempo certo, Deus manda que o peixe vomite Jonas na terra. E Jonas é vomitado na terra, na praia. E agora ele está na estaca zero, é como se Deus dissesse, agora, repita comigo, vamos fazer tudo de novo. Nínive, oitocentos quilômetros, você vai lá pregar a minha palavra. E dessa vez Jonas vai. Mas ele vai, não é? Nós falamos a respeito do arrependimento de Jonas, ele sentiu que ele devia fazer isso, dessa vez, mas ainda tem uma relutância no coração dele. Chega na cidade, já estamos no capítulo 3, e Jonas começa a pregar. Daqui a 40 dias, o meu Deus vai destruir essa cidade aqui. Ele vai pela cidade, falando. A gente fica com a impressão que Jonas queria que ninguém acreditasse nele. A mensagem curtinha, de seis palavras, ia anunciando o juízo de Deus. Deus vai destruir a cidade. E ele começa a falar. E qual não é a surpresa de Jonas que o povo começa a acreditar? O povo crê em Deus. E os ninivitos começaram a buscar a Deus, clamar a Deus, se arrependeram dos seus pecados, jejuaram, trocaram as suas roupas por pano de saco, se quebrantaram diante de Deus, até o rei de Nínive, desceu do seu trono, tirou as vestes reais, se colocou no pó e na cinza, passou um decreto, mandando que todo mundo se arrependesse e clamasse a Deus. A cidade inteira se converteu, foi o maior avivamento espiritual que nós temos notícia na história. A cidade inteira se converteu com a pregação de um profeta mal-humorado, que não tinha a menor intenção de que aquilo acontecesse. E o que nós temos diante de nós, o capítulo 4, é exatamente a reação de Jonas quando ele percebeu que aquilo que ele não queria aconteceu. A turma se converteu. Ele se converteu. E o capítulo mostra de como Deus lidou com o profeta. A minha expectativa nessa noite, expondo esse capítulo, é que Deus possa tratar o nosso coração com relação a mágoa, tristeza, amargura, julgamento, que com frequência nós carregamos diante de nós. A falta de compaixão, a falta de amor para com as pessoas. E também a minha expectativa é que Deus se revele a nós pela sua palavra como aquilo que ele é. Um Deus misericordioso, clemente, compassivo, que atrai a si pecadores que buscam perdão e reconciliação. Esse é nosso objetivo e queira Deus, então, usar a sua palavra nessa noite. A primeira coisa que eu queria expor aos irmãos aqui, entrando no texto, é a pergunta que é feita quando se termina o livro se Jonas se arrependeu, porque ele termina como o bandido, o bandido dessa história é Jonas. Ele termina com raiva porque Deus salvou uma cidade de 120 mil crianças, deve dar aí umas 500 a 600 mil pessoas até no geral. Jonas, o livro termina sem que a gente saiba o que aconteceu com o profeta. As evidências nos levam a acreditar que Jonas, evidentemente, posteriormente, ele se arrependeu, sim. Jonas percebeu o que Deus fez com ele, percebeu o erro dele e a prova é que ele escreveu esse livro, esse livro que traz o seu nome, em que ele narra de maneira tão clara o seu próprio pecado. O livro não esconde a luta do profeta com a sua ira, ele não conseguia controlar a sua ira, ele luta contra a sua ira o tempo todo e o livro não esconde isso. Então, o que é que aconteceu? Depois dessa experiência com Deus, Jonas volta para a sua terra, a nação de Israel, e ele escreve esse livro contando a sua história e ele deixa o livro em aberto porque ele quer que os israelitas, os seus colegas, os seus compatriotas respondam a essa pergunta. Será que Deus não pode ter compaixão dos pagãos? Será que Deus é Deus só da nação de Israel? Será que Deus não pode ter compaixão de quem ele quer? O livro termina em aberto exatamente para que você e eu, lendo esse livro, ao final, nós sejamos confrontados com essa falta de um epílogo porque somos nós que temos que responder, somos nós que temos de reagir. A bondade de Deus para com outras pessoas, ao perdão de Deus para com gente que a gente acha que nem merece, mas Deus é misericordioso e bom. Como é que nós vamos reagir a isso? Muito bem, nos versos iniciais, no verso primeiro, nós temos aí a reação indignada de Jonas, versos 1, 2 e 3. Diz aí que com isso, está se referindo ao verso 10, no verso anterior, quando Jonas viu que Deus perdoou, Deus perdoou a cidade e não ia destruí-la, diz que Jonas ficou desgostoso e extremamente irado, provavelmente depois dos 40 dias, porque essa era a mensagem dele, 40 dias e Deus vai destruir a cidade. Os ninivitas se arrependeram logo no primeiro dia de pregação, os outros 39, 38 dias, os ninivitas gastaram lamentando diante de Deus, buscando a Deus, clamando a Deus, passaram os 40 dias, não desceu o fogo do céu, os ninivitas devem ter celebrado, Deus nos perdoou e Jonas percebeu que realmente Deus havia perdoado a cidade, porque não desceu o fogo do céu e destruiu a cidade como Jonas queria que ficasse. Diz o texto assim, diz o texto aí que Jonas desgostou-se, no hebraico, literalmente é, isso foi mal aos olhos de Jonas, isso foi uma coisa errada aos olhos de Jonas, que Deus tivesse perdoado aquela cidade e então ele ficou irado, literalmente, ele ferveu de cólera, ele esqueceu o bem que Deus tinha feito para ele quando salvou do fundo do mar e não admitia que Deus fosse misericordioso e perdoador para com aqueles pagãos, pelo menos ele orou, o verso 2 diz assim que ele orou ao Senhor geralmente quando a gente fica com raiva a gente não ora quando a gente está com muita raiva a gente diz assim não adianta nem orar agora porque eu estou com tanta raiva que Deus não vai escutar a minha oração e a gente espera se acalmar para depois orar não é verdade? isso é um pressuposto falso não é por raiva ou não raiva que Deus vai deixar de escutar você aliás, se tem uma hora em que você precisa orar é exatamente quando você está com raiva e foi o que o profeta fez apesar de extremamente irado desgostoso então ele ora a Deus e no verso 2 nós lemos a razão da sua reação ele diz ah senhor não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra por isso me adiantei fugindo para Tarsis pois eu sabia que és um Deus clemente misericordioso tardinho irás grande benignidade e que te arrependes do mal Jonas sabia desde o começo que Deus iria perdoar os ninivitas se os ninivitas se arrependessem e ele achava que Deus estava errado em fazer isso porque os ninivitas não mereciam mais do que isso a raiva de Jonas é contra quem Deus é preste atenção ele diz assim eu sabia que o senhor é bom por isso eu estou com raiva eu sabia que o senhor perdoa é por isso que eu estou com raiva eu sei que o senhor é um Deus clemente e paciente é por isso que eu estou com raiva Jonas está com raiva de quem Deus é ele achava que Deus devia ser vingativo justo inflexível e que deveria castigar sem compaixão os ímpios mas quando Deus se mostra misericordioso compassivo amoroso clemente perdoador Jonas fica extremamente irado e ele diz é por isso que eu fugi desde o princípio e aí então ele no verso 3 faz essa oração a Deus a oração do final ele diz eu te peço senhor tira minha vida porque melhor me é morrer do que viver Deus eu não tenho mais nenhuma razão para viver eu não quero mais ser pregador não não adianta porque o senhor sempre acaba fazendo o que o senhor quer e o senhor o senhor perdoa esse pessoal que eu acho que o senhor não deve perdoar então não tem mais razão da minha existência eu sou um profeta a mensagem que o senhor quer que eu pregue eu não concordo a tua misericórdia eu também não aceito eu não sei o que eu vou fazer da minha vida só tem uma solução para mim morrer então como eu não vou me suicidar então por favor faz alguma coisa para eu morrer quem deram se eu tivesse deixado que eu me afogasse lá no fundo do mar em vez de mandar aquele peixe para me salvar não vale a pena viver gente essa reação de Jonas ela é bem conhecida nossa não são poucas as vezes que nós ficamos extremamente irados achamos que a vida é injusta que Deus é injusto que Deus trata melhor as outras pessoas do que Ele trata a gente que pessoas que são ímpias pessoas que fazem o mal elas acabam sendo mais abençoadas do que nós que queremos servir a Deus e no fundo do nosso coração nós desistimos de viver ou de viver de maneira correta e de maneira verdadeira não são poucas as pessoas que fazem esse tipo de oração e diz assim Deus eu não tenho sentido mais na minha vida eu não tenho razão nenhuma para continuar existindo porque tudo o que eu acredito tudo o que eu acredito é o contrário do que o Senhor parece fazer e do Senhor realizar então não há razão para que eu viva mas tira a minha vida e infelizmente há pessoas que elas mesmas resolvem isso há pessoas que acabam tirando a sua própria vida nesse desespero existencial gente que perdeu a razão a motivação de viver não vê mais sentido e chega a esse ponto pelo menos Jonas ele orou a Deus e pelo menos ele buscou a Deus no seu desespero e na sua ira e a resposta de Deus aí nos versos 4 e 5 não vem na forma de uma condenação ou crítica ao profeta mas Deus faz apenas uma pergunta Deus faz uma pergunta ao profeta verso 4 disse o Senhor Jonas é razoável essa tua ira Jonas para de falar em morrer Jonas só quero te fazer uma pergunta presta atenção está certo você ficar com raiva porque eu salvei estas pessoas você tem o direito de ficar zangado porque eu salvo quem eu quero está certo você ficar com raiva porque eu perdoei os teus inimigos você tem o direito de ficar zangado quando eu abençoo quem você não gosta é razoável existe base para você ficar assim e qual foi a resposta de Jonas nenhuma verso 5 Jonas sem responder a Deus saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela a sombra até ver o que aconteceria a cidade Jonas não deu resposta a Deus ele simplesmente virou as costas estava na cidade subiu para o lado do oriente o lado direito da cidade havia um morro havia uma elevação algum lugar privilegiado onde Jonas chegou lá e armou um barraco não no sentido que vocês usam o termo mas ele fez um barraco uma enramada diz aqui não é de admirar porque os israelitas estavam acostumados a fazer cabanas uma vez por ano Israel celebrava a festa das cabanas em que os israelitas teciam cabanas de galhos e folhas e habitavam nelas durante uma semana para lembrar o tempo de peregrinação no deserto então Jonas sabia muito bem como fazer uma cabana de mato e ele cortou o mato e lá fez uma cabana diz aí o texto que é para ficar na sombra para ver o que ia acontecer o que passava na cabeça de Jonas talvez Jonas disse assim Deus já mudou de ideia uma vez ele disse que ia destruir a cidade e não destruiu quem sabe ele muda de novo quem sabe Deus pensa melhor Deus vai ver que eu estou certo ele vai ver que eu estou certo e ele vai tacar fogo nesse pessoal que é o que ele devia ter feito desde o começo então Jonas vai ver o que é que vai acontecer e talvez nessa pergunta que Deus fez a ele no verso 4 a tua ira é razoável talvez Jonas erradamente tenha percebido um lampejo de esperança era como se Deus dissesse assim você sabe o que é que eu vou fazer por que você está com raiva você não viu o fim ainda e Jonas diz então quem sabe Deus está pensando ele está avaliando alguma coisa vai acontecer eu sei que o profeta vai para o morro faz lá a cabana e fica lá fica lá esperando para ver o que é que vai acontecer e agora do verso 6 até o final é a vez de Deus é quando Deus agora vem tratar com a ira do profeta no verso 6 nós lemos aí de como Deus fez crescer uma planta para abençoar o profeta embora ele tenha feito uma enramada e estava lá na sombra o sol assírio naquela região é extremamente quente é o calor é escaldante é a região semideserta e de muita dificuldade poucas plantas mas aí Deus diz aí o verso 6 fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu desconforto a misericórdia de Deus para com o profeta nós não sabemos que planta era essa vou contar só porque é uma história interessante teve uma briga entre Jerônimo e Agostinho no século 4 pela tradução do que era essa planta porque Agostinho achava que era uma videira que é muito comum na região e tem umas e tem umas folhas muito largas não é e Deus teria feito subir e Jerônimo quando traduziu a Bíblia do latim em vez de traduzir videira ele traduziu como aboboreira e os dois começaram a brigar por isso é uma das brigas mais interessantes que nós temos na história da interpretação quando esses dois monstros gigantes de exegese e conhecimento eles estão brigando se era uma videira ou uma aboboreira não é então você vê que às vezes os teólogos estão discutindo coisas extremamente relevantes para a nossa vida diária o que interessa é que era uma planta que tinha uma folha grande suficiente para proteger Jonas daquele calor de rachar aquele calor goiano que tinha lá em Nínive e diz aí o final do verso 6 que Jonas se alegrou em extremo por causa da planta não deixa de ser irônico porque veja só o verso 1º do capítulo 4 diz que Jonas ficou extremamente irado e agora diz que ele ficou extremamente alegre era um homem de opostos era um homem que não tinha meio termo com ele ou ele estava muito brabo ou ele estava muito alegre então o coração de Jonas era um turbilhão de emoções e agora Jonas ficou feliz e é curioso que é a primeira e única vez no livro que Jonas está feliz quando Deus salvou os marinheiros lá no capítulo 1º Jonas não ficou feliz quando Jonas foi liberto do ventre do peixe na sua oração não tem nada dizendo de felicidade quando os ninivitas se arrependeram Jonas também não ficou feliz ficou foi irado mas ele fica feliz quando vem uma plantinha para beneficiá-lo e Jonas é o tipo do pecador que vocês são e que eu sou a gente fica feliz quando a bênção é para nós mas quando é para os outros é a atitude de Jonas quando Deus me abençoa quando ele cuida de mim eu estou extremamente alegre mas quando ele abençoa os meus inimigos eu fico extremamente irado eu acho que Deus não devia fazer isso acho que Deus não devia fazer isso e aí está Jonas feliz da vida com a plantinha mas a alegria de profeta mal humorado dura pouco diz aí o verso 7 que no dia seguinte logo ao nascer do dia Deus enviou um verme provavelmente um lagartão preto peludo que tem naquela região que destrói plantações inteiras não é então mandou esse verme e ele feriu a planta e a planta secou secou e aí não ficou só nisso não Deus estava disposto a acabar com a alegria do profeta porque quando o sol nasceu isso foi de madrugada ainda friozinho né planta morreu e quando o sol estava nascendo Deus mandou um vento calmoso oriental esse vento é conhecido nessa região é chamado de o shiroco é uma é um vento ele não é uma ventania mas é um vento suave mas que carrega partículas de areia e eleva a temperatura quando ele passa a temperatura sobe tremendamente ou seja Jonas logo de manhã lá vem o shiroco e agora não tem mais sombra e diz aqui que o sol bateu na cabeça de Jonas provavelmente o vento dissipou as nuvens né Deus fez tudo dá certinho né tudo controlou para que o profeta diz aí desfalecesse o profeta começou a desfalecer a alegria dele foi embora o calor se tornou insuportável a plantinha morreu ele lá de cima provavelmente estavam vindo os gritos de alegria do povo dançando lá embaixo pulando e festejando porque Deus não destruiu a cidade né e ele não estava furioso com a alegria daquelas pessoas então ele de novo diz final do verso 8 ele pede para si a morte dizendo melhor me é morrer do que viver você vê aqui um padrão de uma pessoa que não sabe ser contrariada de uma pessoa que não sabe viver quando a vida não faz exatamente o que ela quer quando as coisas não acontecem como ela deseja é ira e morte eu quero a morte eu estou jogando a toalha vou chutar o pau da barraca não dá mais certo eu não quero saber de nada Deus acaba comigo esse é Jonas e esse somos nós esse sou eu e esse é você por isso que o livro acaba sem um fim para que você leia a sua história aqui e você escreva o fim escreva o fim então Deus de novo verso 9 chega perguntou a Jonas é razoável essa tua ira por causa da planta e respondeu Jonas é razoável a minha ira até a morte ou em outras palavras Deus eu estou com tanta raiva que eu estou a ponto de morrer o Senhor tirou tudo que eu tinha o Senhor destruiu minha vida eu estava feliz lá em Jerusalém estava feliz lá em Jerusalém o Senhor me manda fazer essa viagem eu fui embora o Senhor foi atrás de mim mandou aquela tempestade destruiu aquele navio eu passei três dias no vômito de um peixe no fundo do mar ainda estou aqui fedendo a peixe não sai sainhaca depois o Senhor manda eu pregar oitocentos quilômetros eu andei para chegar aqui e aqui o Senhor perdoa esse pessoal que não merece só o que me sobrou foi essa plantinha Deus e o Senhor tira essa planta de mim não é justo eu estou com muita raiva nada dá certo na minha vida qual é a razão da minha existência por que que eu vivo e Deus então pergunta para o profeta ele diz no verso 10 Jonas tu tens compaixão da planta que não te custou o trabalho a qual não fizeste crescer que numa noite nasceu e numa noite pereceu e será que eu não haveria de ter compaixão dessa grande cidade onde tem mais de cento e vinte mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais Jonas podia ter compaixão da plantinha será que Deus não podia ter compaixão de uma cidade inteira essa é a pergunta que Deus deixou para Jonas para mostrar a incoerência da sua raiva da sua ira da sua decepção e do seu desejo de morrer meus irmãos o nosso Deus é o mesmo nós não sabemos como eu disse não é porque que Jonas deixou o livro aberto o mais provável é que ele o deixou assim porque ele entendeu ele se arrependeu como eu disse voltou para Jerusalém compôs o livro e o livro era para ser lido na sua cidade para que seus compatriotas respondessem a pergunta que Deus fez no verso 11 será que eu não posso ter compaixão de uma cidade de pagãos ou será que eu só tenho de ter compaixão de você e das pessoas que você acha que merecem já dissemos que o tema do livro é a salvação pertence ao nosso Deus e é assim que nós queremos terminar nessa noite com algumas aplicações talvez essa noite há pessoas aqui que vem fugindo desse Deus porque tem um conceito errado de quem é Deus talvez você aprendeu desde a infância não sei que circunstância isso aconteceu você talvez tenha aprendido que Deus é um Deus iracundo um Deus distante um Deus cruel que tem prazer em fazer as pessoas sofrerem e você tem consciência de que você é um pecador você sabe que faz coisas erradas então a própria ideia de Deus e você se chegar a Deus ou ter algum contato com Ele você já se sente como meio que distante e sem coragem de chegar para esse Deus mas eu queria que hoje à noite você mudasse essa sua compreensão porque o Deus da Bíblia o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Ele é compassivo misericordioso e bom Ele tem prazer em perdoar aqueles que o buscam de todo o coração aqueles que se chegam a Ele implorando o seu perdão Deus tem misericórdia de pecadores como vocês e como eu Ele teve compaixão dos marinheiros teve compaixão de Jonas teve compaixão dos ninivitas e Ele tem compaixão de todo aquele que se chega a Ele arrependido verdadeiramente então não fuja mais desse Deus mas nele você vai encontrar perdão você vai encontrar alívio para a sua culpa para a sua consciência vai encontrar paz com você mesmo e o mais importante paz com esse Deus talvez você ache que Deus seja injusto pela maneira como Ele vem tratando você pelos sofrimentos que você passou pelos períodos difíceis relacionamentos talvez um casamento acabado talvez filhos que são problemáticos talvez dificuldades financeiras angústias e mais angústias talvez você ache que Deus é injusto com você mas eu queria que você olhasse de novo que você lesse a história da perspectiva de Deus e não da perspectiva de Jonas veja como no final Deus conduziu tudo para a sua glória e para o bem do seu povo talvez agora a história esteja sem o capítulo final mas como disse o evangelista Billy Graham uma vez eu já olhei a última página do livro e eu sei que tem um final feliz é assim que a gente faz quando está lendo uma novela um livro começa a ter aquela tensão a gente não sabe como vai aí olha para um lado para o outro vai lá na última página para saber como termina nesse livro você pode ir para a última página e você vai ver que o final é feliz que Deus vai triunfar que a justiça vai imperar e que o povo de Deus viverá com Ele para todo o sempre mediante Jesus Cristo no novo céu e nova terra onde habita a justiça há um final feliz determinado por Deus e para participar de Ele o que Deus deseja é que você venha a Ele que você se arrependa dos seus pecados que você reconheça a sua necessidade e a misericórdia de Deus na pessoa de Jesus Cristo que na cruz do Calvário derramou seu sangue para nos salvar talvez nessa noite o seu coração está amargurado ressentido com alguma pessoa que lhe fez o mal alguém que não lhe tratou de maneira correta alguém que foi injusto com você alguém que fez você sofrer e a semelhança de Jonas você diz até assim não Jonas dizia eu quero que esse pessoal morra mesmo eu sei que você não diz isso mas você diz assim não eu não quero saber dessa pessoa eu não tenho ódio dessa pessoa não quero que ela morra mas também tal, tal essa é apenas uma versão branda de Jonas é uma versão branda de Jonas quando no nosso coração nós nos afastamos das pessoas nós guardamos rancor ressentimento nós não queremos saber daquela pessoa e eu queria que hoje à noite você entendesse a que ponto a ira e a mágoa pode levar você a ponto de você achar que Deus não é justo se Deus abençoar aquela pessoa e essa é uma noite em que você pode se chegar a ele e dizer Deus eu quero nessa noite pedir perdão pelos meus próprios pecados eu quero perdoar aquela pessoa eu quero perdoar os assírios todo o mal que fizeram o meu povo Israel era isso que Jonas devia ter dito eu quero perdoar esse pessoal e eu quero que o Senhor os abençoe e salve e eu quero que você faça isso hoje à noite eu quero perdoar aquela pessoa que me magoou aquela pessoa que eu tenho rancor que eu tenho um mago no meu trabalho no meu casamento pode ser o seu marido a sua esposa pode ser os seus pais pode ser um parente pode ser algum conhecido Deus é que sabe a sua história mas uma coisa eu sei você não pode ter esse tipo de mágoa no coração a ponto de você dizer a vida nem vale a pena ser vivida por conta dessa mágoa queira Deus nessa noite falar ao nosso coração e que ele nos dê muita alegria e regozijo quando nós vemos pessoas se chegando a Deus e que ele nos faça instrumentos de perdão e reconciliação quando nós anunciarmos o nome de Jesus nosso salvador que na cruz do calvário ao morrer por nós disse pai perdoa-lhes eles não sabem o que fazem que essa seja a atitude constante do nosso coração amém eu queria dizer para vocês que sentiram que Deus falou o seu coração e você gostaria de saber mais a respeito do que foi falado aqui ao término do nosso culto aqui nessa sala você pode subir pela rampa na entrada da igreja nós temos um grupo de irmãos presbíteros e outros irmãos que estão ali para orar com aqueles que desejam oração e desejam orar e abrir o coração você é muito bem-vindo oremos ó Deus não há ninguém como o Senhor que é capaz de perdoar pecadores nós sabemos que o Senhor faz isso porque teu filho Jesus Cristo na cruz do Calvário levou sobre si as nossas injustiças iniquidades e o nosso pecado e ele foi ferido pelas nossas transgressões por isso que o Senhor pode perdoar e é por isso também que nós queremos perdoar Senhor derrama perdão nessa noite aqui nessa igreja que teu Espírito Santo esteja visitando cada coração que haja reconciliação alegria Senhor que aqueles que estão desanimados tristes pelo ressentimento sejam renovados para viver para tua glória ó Deus eu peço também por alguma pessoa que está aqui nessa noite que ainda não se reconciliou contigo eu peço ó Pai que teu Espírito Santo regenere esse coração ilumine o entendimento e que essa pessoa seja cheia do teu Espírito Santo na mediação de Jesus Cristo é o que nós te pedimos por amor dele amém